Oi! Bem, então como eu tinha prometido pra vocês, nesse vídeo aqui eu vou passar dois exercícios pra vocês praticarem como fazer o iodel, que eu falei no vídeo anterior. Mas antes de começar a assistir esse vídeo, já me ajuda, tá bom? Clica em se inscrever, ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as notificações, curte, compartilha, comenta junto com os teus amigos e familiares, que assim você tá ajudando o canal a crescer, beleza? Então bora lá! Nesse exercício vamos fazer com as vogais E, I, E, duas vezes, então vai ser E, I, E, 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 beleza? Então dessa forma, vamos fazer assim, vamos ligar e desligar o músculo que nós vamos fazer o iodel, beleza? Assim, ó. Ok? Percebe que liga e desliga. Agora eu vou deixar o vídeo só pra vocês cantarem sozinhos, beleza? Bora lá! Bem, então esse é o segundo exercício que a gente vai praticar o iodo. Nesse exercício nós vamos ter o acréscimo da quinta, beleza? Então eu vou fazer uma vez aqui pra vocês poderem mostrar e no restante do vídeo vocês vão fazer sozinhos. Eu só vou tocar pra vocês, beleza? Bora lá! Mas é assim, ó. E, 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 e Pessoal, então esse foi o vídeo dos exercícios que eu gravei pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam também nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E é isso aí, até a próxima aula que a gente vai falar sobre o registro de flauta. Whistle register. Beijo, tchau, tchau. Meu Deus. Eita, cara. Eu me agonhei. Ah, também, olha só.